O que você achou do show hoje aqui? Ah, eu adorei aqui. O espaço era muito bom por causa de ser ao ar livre, assim, com conforto para todo mundo, né? E ao ar livre tem sempre uma magia maior e tudo, então, eu adorei. Eu adorei, o público estava muito bom. A gente mostrou um pouquinho de cada período, né, desses 40 anos. Então, eu gosto de fazer show. O show, para mim, não é uma obrigação. O show, para mim, é um prazer, né, de contar um pouco da minha vida, através das letras, tudo que é tudo meu, tudo autoral, né? É um privilégio, né, fazer, contar dessa maneira o show. Guilherme, em vários momentos na sua apresentação, a gente observou o destaque que você deu e sempre colocou para o rádio. Qual a importância deste veículo aí na sua carreira? Como é que você vê esse momento do rádio, essa turma nova que está surgindo? O rádio, ele faz parte ali da matriz do meu sonho, né? Eu vivia no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luia, eu estava com um radinho de pilha, que eu tinha um radinho que a minha avó tinha, embaixo do travesseiro. Então, ali é o território do sonho, por ali entravam as músicas que tocavam na época do Otis Redding, The Docks of the Bay, tocava My Cherie Amor, do Stevie Wonder. Ali, por ali, eu, quando era criança, escutava o Ray Charles, escutava, depois, mais tarde, o pessoal do tropicalismo, o Jorge Ben, o Jorge Benjor, o Caetano, o surgimento do Gil com aquele abraço. Então, o rádio, ele é o... o sonho da gente está no rádio. A questão do audiovisual, ela desvirtua muito a finalidade da música. É o grande ainda meio de comunicação para divulgar... Para a música. A música é para a pessoa ouvir ou de olho fechado, ou ela sublimar aquilo que está vindo no som. Então, é por isso que o rádio é um veículo especial, porque ele tem um território de sonho, um território de sonho, em que a imaginação do ouvinte é que fabrica as imagens. Então, o audiovisual que a televisão trouxe, que o vídeo e a internet trazem, ele desvirtua a finalidade da música. Porque a música é um território para se fazer de olho fechado. Então, o correto era de olho fechado a música. Então, as imagens que a música proporciona são todas imagens cerebrais, mentais, fabricadas por cada um. Então, o rádio, ele proporciona essa dimensão, essa magia, que é fundamental para a história da música, não só brasileira, mas para a música mundial. Então, o rádio é o grande veículo da música. Ainda é o grande veículo da música. Qual é o seu recado, a sua mensagem para essa turma que está começando agora? Nós vivemos uma era muito utilitária. A gente tem que dar os nomes corretos, os adjetivos certos, para cada conceito que a gente coloca. Essa época é uma época utilitária. O que quer dizer? Que a música serve para certas finalidades de certos ambientes. Então, por exemplo, a música sertaneja, o neo-forró, eles servem para uma balada, onde a coisa tem que funcionar como balada. Então, ela é circunscrita a uma preocupação de funcionar, ser funcional, ser utilitária. A música que se faz hoje não é uma música que derivasse outros sentimentos. Por exemplo, quando eu era adolescente, a gente se reunia para ir no show do Milton Nascimento para chorar todo mundo junto. Chorar o quê? Chorar a emoção do Brasil, da falta de democracia no Brasil, ou para chorar a preocupação do jovem e o deslocamento do jovem num mundo perverso. Então, essa dimensão de sofrimento, de sentimentos, ela está sendo abolida por um utilitarismo que faz com que o jovem seja uma massa, uma massa manobrada. E onde a música não é o protagonista, a música é o coadjuvante. Quem estrela hoje é o público, com o seu celular, ele filmando. Então, o importante é ele naquela cena. Então, quando a gente faz um selfie, não é a foto que ele quer. Ele quer o artista ou a personalidade como coadjuvante dele, porque ele é a lenda. E cada um trabalha a sua lenda. Nós estamos numa era de uma inversão total das relações humanas e das relações com a cultura, das relações com os produtos culturais, com o uso das coisas, no caso da música. Então, a música se torna utilitária, ela se torna um pano de fundo para um fenômeno que é o público estrelando o seu próprio canal de televisão. Olha eu no festival tal, olha eu no Rock in Rio, olha eu... Não é mais ele perante um ídolo. Isso é o de medo. O que ocorre ali no palco, quem está no palco, é de pouca importância. O que interessa é o público, que ele é o protagonista. Então, essa mudança total fez com que as letras, nós passamos um momento também no Brasil de uma depauperação da educação, da cultura, da leitura, uma crise no mercado livreiro, embora as livrarias mostram uma multidão, mas é tudo falso. Ninguém lê nada. Ninguém lê livro mais. As pessoas estão praticamente grunindo nas redes sociais. As pessoas não estão nem mais falando ao telefone. Elas estão grunindo, elas estão voltando para uma pré-história em que o ser humano já não se profere mais nenhuma ideia. Mas ele se torna um grunhido primitivo e que é o fruto dessa deseducação. Mas isso não é só aqui, viu? É um fenômeno mundial, assim, de grande envergadura. O rock mesmo, o rock foi tão importante. O rock foi engolido pelo gospel. Você acreditaria numa coisa dessas? O rock era uma coisa demoníaca. Era uma coisa demoníaca. Como que ele podia ser engolido? Hoje o bom rock que se faz no Brasil, ele é todo gospel. As bandas de rock acabaram. Os roqueiros estão todos tocando para louvar ao Senhor, louvar as igrejas. Isso são inversões de uma época maluca, né? Como que você poderia imaginar? O rock é cheio de cruz, de signos góticos, de Ozzy Osbourne, de demoníaco, de Iron Maiden. Como que poderia o rock ser engolido pela conversa evangélica e gospel? É porque ele já estava muito perto. Ele falando do demônio, ele já está falando muito perto de Deus, entendeu? Então, é muito louco. O que aconteceu é inacreditável. Nos últimos anos, as coisas que aconteceram no Brasil, no mundo também. Então, eu acho que a gente tem que olhar numa perspectiva positiva. Eu acho que a humanidade caminha para uma melhora. Assim, no overall das coisas, idade média, serviços médicos, operações de catarata, disfunção erétil. Cada coisa que foi resolvida. Uma pílula lá, o cara não tem que se preocupar mais com a disfunção. Isso não é um dramalhão na história da humanidade, que o homem não funcionava. E outras coisas que a mulher hoje tem reposição hormonal. Você tem catarata. Os velhos ficavam cegos aos 40 anos. A pessoa aos 40 anos já estava uma catarata lá que não tinha como operar. As operações de catarata hoje pelo SUS, feitas com laser. E a velharada toda enxergando a cores de novo. Então, isso são coisas positivas de uma época que é paradoxal. Então, sei lá, por um lado é muito louco a cultura que se vive hoje. Mas as coisas são menos precárias também. Não é tão... A sociedade vai caminhando, né? Sei lá. Eu acho uma esperança. A longo prazo, assim, é uma esperança. Para o Brasil, o momento que ele está vivendo, é ótimo. Tudo que é essa lavação de roupa suja, que ninguém aguenta mais, é decisivo para mudar a história do Brasil. Porque é um processo educacional, as pessoas entendendo. Qualquer faxineira, motorista de caminhão, de ônibus, ele tem acesso às informações e sabe como que rouba. Como que é essa mecânica da... Ele sabia que roubava. Mas não era língua corrente. Como é que se faz essa roubalha? Então, isso aí é uma coisa incrível. São novidades, né? E a informação, acho que é fundamental. É o grande diferencial da nossa... Quando eu vi, logo ali, tão perto Tão ao meu alcance Tão distante, tão real Tão bom perfume Você aí Você aí Se vestir Tudo daquele olhar Tantas palavras Não devem sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Um dia de charme Um desejo enorme De se aventurar Um dia de charme Um desejo enorme De revolucionar De acertar Maqui